O shopping do seu bebê Amura Baby, nesse setor de móveis aqui, ó, tem promoção. Comprou o berço e a cômoda, vai ganhar o colchão pro berço. Comprou três peças. O berço, a cômoda, ou o armário, ou a cama, vai ganhar essa poltrona Gabi. Agora, se você comprar quatro peças, o berço, a cômoda, o armário e a cama, vai ganhar o colchão do berço e também essa poltrona aí. Agora, quanto mais você compra, mais quanto você tem no enxoval. Fez uma compra de três mil reais, cem reais de bônus. Cinco mil reais, duzentos reais de bônus e dez mil reais, quinhentos reais de bônus. Os bônus podem chegar até dois mil e quinhentos reais. Aproveita, mamãe. Agora, dá uma olhada. Centenas de carrinhos nacionais importados e tem um profissional que vai te ajudar a escolher o carrinho certo pra você e fazer um teste. Tem também aquelas cadeninhas que você vai colocar também no carro. Vai também, tem a opção de chiqueirinhos aqui. As melhores marcas do mercado, por cultura leve e pesada, as melhores marcas de mamadeira, de chupeta, tudo no único lugar. E esse paredão de bolsas aqui é um negócio muito louco. Dá até pra você personalizar, colocar o nominho do seu bebê aqui na bolsa, que fica totalmente personalizado. Tudo aqui, o enxoval do seu bebê. Tudo no único lugar, não precisa ficar rodando por aí. Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e eu vou mostrar por quê, ó. Só pra você ter uma ideia de preço. Vamos lá, esse mar de roupinhas vai encontrar tanto mijãozinho como short, seis noventa e nove cada. Tem bode por R$ 9,99, mijão por R$ 11,99, outro bode por R$ 11,99, tem banho de sol por R$ 19,99 e marcacão hongo por R$ 24,99. São duas mega lojas pra você aqui, ó. Aqui no Brás e também lá em Moema, atrás do shopping Ibirapuera. O Brasil inteiro compra aqui. Chovó completo. O Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o Brasil inteiro compra aqui na Mura Baby e o